Pois é, Rodrigo, a gente ficou aqui estupefato, estávamos assistindo o debate quando o candidato da Atena deu uma cadeirada, não ficou só na ameaça como ele tinha ficado no debate da Gazeta, depois de ser seguidamente provocado pelo candidato Pablo Marçal, que levou um caso até aqui desconhecido, suspeito, uma denúncia que, segundo o da Atena, foi investigada, foi arquivada e levou muito sofrimento à sua família e ele instigou o da Atena a praticar uma violência física, ele chamou de arregão, disse que ele não teria coragem, que já tinha demonstrado que não tinha coragem de fazer o que acabou fazendo, então parece que o objetivo dele era provocar isso em alguém que já tinha demonstrado ter a propensão de ter o sangue mais quente, de ter o pavio mais curto e deu no que deu, a Atena praticou algo inominável, injustificável, agressão física não é a solução em nenhum caso, nem na provocação mais sórdida, você tem outros mecanismos para fazer valer a sua vontade, direito de resposta, ir à justiça eleitoral pedindo tempo na campanha do candidato, enfim, você tem N outras maneiras de reagir a provocações, nenhuma delas é uma agressão física como essa, agiu correto, a emissora já tinha avisado que episódios como esse resultariam na expulsão do candidato e o candidato Pablo Marçal, depois do episódio em que ele se defende com a mão, chegou a voltar para o pulpo, mas depois disse que estava machucado e iria para um hospital e foi para o hospital. Só pedir licença, Saca, a gente vai falar muito.